Pará, tem cruzamento. Everton chegou no Guerreiro de bicicleta! Rafael, pedalou bonito, Paulo Guerreiro! Linda bicicleta do peruano, ele faz o positivo. Veja, dominou, pedalou com muito estilo, a bola veio no meio do gol, o Rafael estava bem colocado. Por um outro ângulo pra você, a tentativa de Paulo Guerreiro de bicicleta pra defesa de Rafael.